Ei! O que? Onde eles vêm? Eu ainda não pensava que eles teriam chegado na cidade. Estes Twinkies tomaram conta da cidade e eu estava a tomar ali conta de um degrau. Bora! Vamos nos apanhar todos com esta nova mega invenção que fizemos no último episódio. Oh! Oh! Isto é o que não deveria acontecer! Estão tão grandes de eles! Como eu nunca vou nos apanhar todos? Preciso descobrir como pegar este estomper fora do carro. Ah! Caraças! Vamos! Vamos! Colocar aqui uma invenção. Que fizemos aí. Que é o VDR. Que era para os torná-los mais pequenos. Só para os torná-los mais pequenos é que os podemos apanhar. Onde é que fica? Qual é que é? Qual é? É um estuatório mais pequenos. Pode ser um estuatório mais pequenos. Qual é? Está na hora ou você está vindo. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Estas criaturas estão em todos os lugares! Felicidades, Jim. Você foi enviado um tráfico. Como vou chegar a ele? Estou abaixo de mim. Não é com esta ferramenta mágica? Agora vou colocar o mais pequeno. Mais pequeno, bro! Isso! Da cá! Ok, já apanhei mais um. Caraca, como é que estes gajos... Espalharam todos aqui pela cidade. Ok, ali estão grandes. Se são grandes, temos de equipar esta arma. Jimmy, rápido! Esses guapis estão por toda a cidade! Jimmy, ela está na música. Parece que ela está em problemas. Na loja de música, com problemas. Ok, aqui não há. Há aqui uma pilha. Que eu vou precisar. Não há. Você pode... Pluto! É... Ficca lá! Ok, eu não posso entrar ali dentro. Eu pensei que era mesmo para entrar ali dentro. Vamos entrar aqui nesta loja. Deve estar cheia também. Aqueles stoppers já tornaram este lugar em cima. Posterior! E você não está em cima. Ele está? O pós-lhe faz alguma coisa. A gente tem que desligar o parque! Preciso de retirá-los! Outra peça de inventação para o meu inventário! Este peço de gizmo vai vir em handy! Obrigado! O que é isso? Pense! Pense! Abraçam-se! Não é o que eu esperava. Um gênese é tudo o que precisa ajudar a gravidade. Vou pôr este. A bola está indo desacabar. Mais um. Aqui está um grano. Arma. Um brano está indo desacabar. Um brano está indo desacabar. Está indo desacabar. Energia. Pilhas. Checkpoint. Pilhas. Será que está ali a pilha daquela... Aqui está a energia. Saúde, tipo energia e saúde. Esses palestrantes estão atraindo todos os palestrantes. Como eu nunca os vou apanhar? Deixe-me sair! De alguma forma eu tenho que chegar lá. Eu vou ter que inventar algo para chegar lá. Ajuda-me! Estas coisas estão nos encaixando! Você vai precisar encontrar outro caminho! Olhe por trás! Ei, mãe! Estou feliz de te ver! Você está vendo? Este fogo está bloqueando o meu caminho! Eu não sei se o Goddard pode me ajudar aqui. Será que o guarda consegue ajudar aqui? Onde é que está? A CID não! Play dead! Ok, play dead! Ok, precisamos de encolher os manos. Ok, precisamos de encolher os manos. Onde é que estava? O outro? O outro? O que é o que? Desliguei a música? Ah! Porque a música fazia com que eles ficassem grandes, de certeza! Parabéns, Jimmy! Você foi prestado um trofé! Obrigado, Jimmy! Oh, foi perto! Eu pensei que nós fizemos! Eu não acredito que eles não gostam do meu gosto de música! Obrigado, pequeno bighead, cara! Por salvar a nós, você pode escolher qualquer coisa que você quiser. O que é 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 o que é. Mas, como é que você está falando? Ah, na verdade, eu posso usar isso para uma das minhas inventões. Obrigado! Não tem problema, pequeno garoto de cabelo. Ok. Estou seguro de que posso fazer algo legal com este objeto inventário. Quero manager! Pronto! Vamos em terceira foto! Cadê uma box que thema os botões? Pode chegar a seguir como um Bubburgerino? Não tem problema. O jetpack deve ser para saltar mais alto para ir lá em cima àquele telhado para desligar as colunas de som, não? Deve ser. Aquele telhado que apareceu há bocado com as colunas de som. Faltam 8 ponkis. Vamos ver aqui o jetpack. Onde é que está? Speed Sneakers. Ok, jetpack. O jetpack deve ser. Caraças! Vai já que é para não estar de chatear. Ok, estou aqui em cima. Era mesmo isto. Ok, bora. Indo no dia. Vamos lá. Este gizmo com a sua parte. Não vai se advertir. Depressa, Tico, Pan. Está aí. Onde está esse gizmo? É muito. Eu não vou ver. A gente tá em cima. O que é que não há mais? Atenção! Atenção! Felicidades Jimmy! Você foi apetado um troféu! Uau! Uma peça de invenção! Atenção! Cindy? Atenção! Eu estou aqui! O que você está fazendo lá? Neutron! Venha aqui e pegue esses criaturas horríveis de longe de mim! Vá! Então agora você precisa de minha ajuda, não é, Vortex? Talvez eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Venha aqui, Neutron! Ou eu vou pegar essa grande cabeça de sua e... Ok, ok! Ei! Atenção! Atenção! Eu estou aqui! Como é que eu vou para cima? Eu inventei... Atractor Sneakers e inventei... Slippery! As pessoas slipam! São os corregadios! Não, então eu tenho de ser com o jetpack! Onde é que está o jetpack? Não lembro! Ai, tens menos! O jetpack! Salvei tudo com feita emomination! Eu não sei nem chamada por hundreds! Como é que estou a subir predominância? Orbite na resistance da ponteza! É a maquina de Hitler! Não! É a maquina! Pá terá ouver nele! 체 que seja algo ruim! A saizada! É, é! Mas, você spooky! Escorregadios, não estou a ajudar nada. Espera, espera, espera! Merda! Sem ir apanhar a pilha, porque eu... Ah, caralho! Ok, cheguei cá em cima ao telhado. Agora, tenho de pôr estes gajos todos pequenos. Ok, já está. Ok, já está. Ok, já está. Felicidades, Jimmy. Você foi apanhar um trófilo. Quanto tempo, Neutron. Eu pensava que você nunca ia fazer nada. Meu prazer, Vortex. Agora, eu vou para o caminho fácil. Você sabe que a gravidade não é uma barreira para um gênio. Uh-oh. Boa coisa, Mega-Head. Você deve perceber que a gravidade sempre ganha no final. Eu estou bem. Muito obrigado. Uau! Uma peça de invenção! Uma invenção, que é... Think! Think! Break the glass! Eu nem vi o que era, mas são sempre coisas muito esquisitas. Ok, uma invenção que consegue derreter alguns metais. Ties! Caraças, és o ultimo! Ok, já estás. E então, a invenção que consegue derrotar alguns metais há de ser aqui. Este. Estes portões não são adversários às minhas dimensões superiores. Estava ali um gajo que eu nem falei com ele, mas pronto amiguinhos. Super Megalike Main Street Lempinha. Subscreva, ativa, senão, para não perderes nadão. Fui!